No universo de One Punch Man, tem inúmeros monstros de todo tipo que você possa imaginar, e eles podem surgir em qualquer lugar e a qualquer momento. É capaz de você encontrar um monstro até mesmo no seu caminho até a padaria. E é pra isso que existe a Associação de Heróis, que ajudam os civis com qualquer problema que um ataque de monstros possa ocasionar. Dentre esses heróis, estão aqueles que são a melhor opção pra ajudar o público, visto que são mais acessíveis e fazem parte da segunda classe mais forte de heróis. Esses são os heróis de classe A. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre todos os heróis classe A de One Punch Man, buscando entender os seus poderes, habilidades e um pouco da personalidade e característica de cada um. Mas antes, que tal deixar o ultra like e se inscrever aqui no canal? Assim você deixa os heróis classe A felizes e motivados a continuarem a trabalhar. Eles sempre protegeram o povão, então bora retribuir e deixar um classe A feliz? E só um alerta pra você que não leu o mangá, esse vídeo vai conter alguns spoilers sobre os capítulos mais recentes de One Punch Man. Certo, então bora conhecer um pouco mais sobre os classe A. Pra fazer parte da associação dos heróis, todos os aspirantes a heróis devem passar por uma série de testes físicos e escritos, e com base nos resultados, o seu rank será concedido. Depois do exame, o herói pode subir de rank com a ajuda do voto popular ou pelas suas ações heróicas. Com isso, a classe A se tornou o grupo de heróis mais poderosos, e a melhor opção pra conter as ameaças de nível demônio, visto que os classe S não costumam ser chamados pra esse tipo de situação, e possuem foco em conter ameaças nível dragão e até mesmo nível deus. Graças ao sistema de rankings, todos os heróis classe A e S costumam ser muito egocêntricos e arrogantes, visto que estão nas melhores posições da associação. Então, não se espante se notar que quase todos os heróis nessa lista são um bando de orgulhosos, hein? A classe A possui formalmente 38 heróis em operação, mas alguns desses 38 ainda nem foram revelados ou citados no mangá. Dessa forma, nós vamos falar aqui de todos os que deram as caras até o momento. Sem mais delongas, vamos conhecer esses heróis. Snack O herói classe A de menor rank que se tem notícia. Snack é basicamente um artista marcial, sem qualquer poder, e seu estilo de luta é baseado no Kung Fu, e se chama Biting Snake Fist, ou Punho da Cobra Mordedora. Ele é bem infantil e imaturo, apesar da idade já adulta, e por ser um herói veterano, ele considera que todos os calouros deveriam reverenciar seus superiores sem pensar duas vezes. E mesmo estando em uma das posições mais baixas da classe A, as habilidades em artes marciais de Snack eram altas o suficiente para que ele fosse capaz de ficar no top 4 nos torneios da superluta. Quando Snack usa o seu estilo do Punho da Cobra Mordedora, a imagem de uma cobra impressionante aparece em torno de suas mãos, provavelmente significando que ele está imitando uma cobra. Ele também usa um traje de pele de cobra que ele fabricou com a pele de um monstro feroz, do tipo cobra, que ele exterminou no passado. O traje é capaz de repelir ataques de garras, presas e bicos de outros monstros. Chain Toad Ele é um herói que teve pouco destaque na obra até então. Ele usa uma grande máscara vermelha de sapo, com seus olhos reais aparecendo na boca do animal. Seu traje é um simples kimono branco de karatê com uma faixa preta. Como estilo de luta, Chain Toad é altamente habilidoso em usar uma kusarigama, que consiste em pequenas foices unidas a longas correntes. Ele usa a kusarigama principalmente para realizar ataques de médio alcance em suas lutas. Ele já foi capaz de bloquear a queda de detritos com essa arma para salvar a si mesmo e Bone, e ele também foi um dos atacantes de médio alcance da equipe de Death Gatling durante a batalha contra Garou. Air Outro herói do qual sabemos pouco. Sua aparência remete muito aos aborígenes, o povo indígena da Austrália, e de quebra, sua arma também remete a esse povo, o Boomerang. É provável que seu nome de herói também tenha sido inspirado na grande pedra vermelha da Austrália, chamado de Uluru ou de Irish Rock. Sem poderes, suas habilidades de herói se resumem ao manuseio do seu enorme Boomerang, que pode até mesmo derrotar monstros de nível tigre em um único golpe. Fetter Outro herói que, apesar de ter aparecido pouco, provou seu valor. Fetter é um herói estiloso, com uma aparência, digamos, glamurosa. Ele é alto e musculoso, veste um casaco de couro com penas no ombro esquerdo e uma ombreira no direito. Suas habilidades consistem no uso de enormes lâminas retráteis, que ele usa nas mãos e até mesmo nos pés, como se fossem enormes garras, o que lembra bastante o estilo de luta do Wolverine. Ao puxar pequenas correntes com os próprios dedos, as enormes lâminas surgem. A forma como o herói derrotou tão facilmente um grande número de monstros impressionou até mesmo o herói número 1 da classe A, que se você não sabe quem é, continua no vídeo para descobrir. Antes de seguirmos para o próximo herói, fazemos aqui uma menção honrosa ao herói Heavy Kong, que no passado ocupou a 34ª posição na classe A, mas aparentemente foi rebaixado e não sabemos mais sua real classificação. Dolmester Um herói que não foi nada mais do que, praticamente, um figurante nas cenas em que apareceu. Ele é um herói vestido de marionete que também controla marionetes, porém, nunca sequer vimos o que ele é capaz de fazer com esses bonecos, ou quais são suas verdadeiras habilidades. Ele é um mestre de marionetes, que nem mesmo a associação de heróis sabe quem é o mestre e quem é o fantoche. Pode-se dizer que esse herói é como um sassore de baixo custo. Shadowring Um dos heróis convocados para ajudar na missão contra a associação de monstros foi esse misterioso ninja que tem todo o seu corpo envolto por trajes roxos. Sua aparência lembra até mesmo as primeiras roupas que os ninjas de Mortal Kombat usavam no passado. Porém, debaixo do seu traje, vemos que o ninja é, na verdade, uma meiga e fofa garotinha com pequenas marias chiquinhas no cabelo. Treinado em uma vila ninja, Shadowring demonstrou que é incrivelmente habilidosa em ninjutsu, além de carregar consigo diversas armas ninja, como espada, shuriken, kunai e muitas outras. Sua velocidade e eficiência com o uso da espada impressionaram até mesmo o herói classe S, Flash e Flash. Forte Outro herói que sofre o mesmo que Dawn Master, apenas um figurante. Ele é um jovem que veste um casaco, uma touca, óculos escuros e está sempre de headphone. Até onde se sabe, seu estilo de luta se baseia no ritmo das músicas que ele escuta com seu fone, mas isso também o incapacita de ouvir tudo o que acontece nos seus arredores, abafando até mesmo os sons de buzinas de carros. Forte estava entre os muitos convocados por McCoy para combater o monstro que estava devastando a delegacia de polícia na cidade Z. Porém, quando ele chega até o local, Saitama já havia matado o monstro. Pete e Terry Um herói que até já apareceu no anime, mas que não pudemos ver as suas habilidades graças aos classe S roubando os holofotes para eles. Ele veste um kimono de espadachim, uma faixa na cabeça e todas as suas vestimentas possuem a imagem de um pêssego. Certamente ele é um espadachim, visto pelas suas roupas e pela katana que ele carrega para todos os lugares, mas não sabemos o que ele é capaz de fazer com ela. Pete e Terry é um dos muitos heróis que foram convocados para derrotar o monstro polvo gigante, mas que foram poupados do serviço pelos heróis Flash e Flash e Tatsumaki. Narcissist Toic Finalmente, um herói que já vimos em ação. O herói usa uma roupa branca encoberta com babados, além de ter um topete ridiculamente grande, um queixo pontudo e estar sempre com uma rosa na boca. Seu design de personagem também lembra muito Aoyama de Boku no Hiro. Fazendo jus ao próprio nome, ele é muito narcisista e glamuroso, e possui uma enorme admiração pelo herói número 1 da classe A. Seus poderes são apenas força e velocidade acima dos padrões humanos, e é dito que ele tem um estilo de luta muito elegante. Quando o herói entra em ação, toda sua formalidade desaparece completamente, assim que ele dispara uma rápida sequência de socos rápidos no seu oponente. Spring Mustacho Spring Mustacho, ou Bigode Primaveril, é um nobre francês perto dos seus 50 anos, que surpreendentemente já teve vários momentos de destaque tanto no anime quanto no mangá. Ele se veste elegantemente como um cavaleiro, terno preto, cabelo curto e penteado, além de sua marca registrada, que é o seu bigode lustroso. Sua arma é uma espada de esgrima, e o francês é um dos melhores esgrimistas e pupilo do mestre Nichirin. Ele é tão habilidoso que é capaz de facilmente cortar concreto e metal com seus ataques. Em sua luta contra o monstro Combo, Mustacho mostrou o quanto é corajoso e honrado, além de mostrar uma habilidade curiosa de sua espada. Ele pode retorcer a lâmina em uma espiral e torcê-la de volta ao normal, para liberar um poderoso golpe unidirecional, que gasta bastante energia do herói no processo. Ele também consegue atacar repetidas vezes com a ponta de sua espada, em uma velocidade assustadora, como já fez contra Garou e até mesmo contra Black Sperm. Smile Man Esse herói te parece familiar? Eu sei em quem você pensou, e sim, Smile Man foi inspirado no Chapolin Colorado. Mesmo que isso não seja algo oficialmente confirmado, não tem como negar essa semelhança. A roupa colante vermelha, os detalhes amarelos e até sua arma que parece um martelo gigante automaticamente nos faz lembrar do nosso querido herói mexicano. As únicas diferenças aparentes são a falta das antenas, um rosto sorridente no peito no lugar do coração e o uso de uma máscara preta. Smile Man usa como arma uma Ken Dama gigante, que possui uma carinha sorridente em sua bola. Para quem não sabe, Ken Dama é um brinquedo tradicional japonês, que consiste em uma bolinha presa por um fio a uma estrutura em forma de cruz. Seus ataques são todos baseados em truques com o Ken Dama, onde ele esmaga seus inimigos ao lançar sua esfera em velocidades incríveis. Na luta contra Garou, o herói foi responsável pelos ataques à média distância, juntamente de Chaintote. Golden Ball Golden Ball é um cara alto que veste roupas informais, como uma jaqueta e touca, e por trás da jaqueta tem uma inscrição bordada com seu próprio nome de herói. Em sua luta contra Garou e um beco, podemos conhecer muito bem as habilidades de Golden Ball, que usa um estilingue tecnológico, com direito a suporte para o braço e até mira laser. O herói dispara pequenas e resistentes bolas douradas contra seus oponentes. Além do mais, ele tem pleno conhecimento de como fazer as bolas ricochetearem de forma que atinjam seu oponente em um local específico do seu corpo. Em uma medida desesperada, Golden Ball pode disparar todas as bolas douradas que possui de uma única vez, para criar uma enorme rede de bolas ricocheteando, impedindo que seu oponente quase não consiga se mover sem ser atingido. Algumas das bolinhas douradas que o herói carrega conseguem até mesmo alterar seu formato depois de disparadas. Isso foi visto quando ele enfrentou um monstro de combo na Cidade Z, Depois que ele dispara essas esferas especiais, elas se transformaram em projetos de sniper, aumentando ainda mais a força do impacto dos tiros. Crescent Eyebrow Esse herói foi visto pela primeira vez na missão para atacar o esconderijo da Associação de Monstros. A sua principal característica é o seu capacete com uma lua crescente, e seu traje também com um símbolo de lua crescente no peito. Aparentemente, ele é um espadachim que faz uso de uma espada de lâmina curva. Ele é visto em ação ao matar sozinho vários monstros de nível tigre ao mesmo tempo. Ele mostrou ter uma velocidade impressionante, derrotando todos os monstros em questão de segundos. Com isso, já tivemos alguma noção da sua capacidade de combate. Porém, contra monstros de nível demônio, como Rino Ressler, ele é completamente superado. Green Ele é um herói com uma aparência bem diferente do que você usualmente iria esperar ver. Além de ter um corpo magro e aparentemente desnutrido, Green também veste uma túnica branca que cobre todo o seu corpo, possui longos cabelos e um olhar de cansado. Seu traço mais marcante são as plantas e galhos que crescem naturalmente no topo da sua cabeça. Apesar de ser um herói exausto, ele sempre ajuda com o uso de seus poderes, controle e criação de plantas a partir do chão. Sua aparência magra e sua falta de energia se deve ao fato de que as plantas crescendo em seu corpo também consomem seus nutrientes e ao criar ainda mais plantas, mais da sua força vital se esgota. Pelo que o próprio Green diz, as plantas fazem parte até mesmo do seu sistema nervoso. Apesar de tudo, seu controle sobre as plantas é algo formidável, o que fez ele estar aqui hoje na classe A. O plano de ataque de Green consiste em envolver os monstros em vinhas e estrangulá-los até serem derrotados. One Shooter Um herói que é basicamente um sniper com precisão sobre-humana. Ele veste um suéter e jaqueta, com um grande cinto de munições envolto em seu peito. Seu equipamento consiste em uma sniper e um aparato tecnológico pro seu olho direito, que aumenta sua precisão de disparo pra feitos sobre-humanos. O One Shooter é frio, preciso e confiante com seus tiros. Desde que seu alvo esteja na mira, é praticamente incapaz de ele errar. E seus tiros são tão potentes que podem facilmente rasgar outras balas. Além disso, seus instintos são incrivelmente afiados. Mesmo que monstros surjam de repente pra um combate corpo a corpo, ele tem agilidade e precisão suficiente pra eliminá-los a queima-roupa com apenas um tiro. No entanto, a arma do herói certamente precisa ser trocada, já que ela constantemente apresenta alguns problemas que travam o disparo, que seria realizado pelo homem. Quando isso acontece, o One Shooter perde toda a sua frieza e vira um covarde, buscando o refúgio atrás do primeiro herói que encontrar. Além do mais, ele não consegue atirar sem fazer uso do seu olho direito, o seu olho dominante. Usar o seu olho esquerdo deixa inseguro e assustado, sentindo maior pressão caso erre o tiro. Porém, caso todos esses requisitos sejam atendidos, o One Shooter se torna um excelente herói pra atuar como reforço na retaguarda, ajudando os heróis da linha de frente. Ele até mesmo já salvou a heroína Twin Tail de outro monstro sniper, que já tinha a mulher na mira, mesmo sem ela saber. Lightning Max Um herói que apesar de já termos visto bastante em ação, não tem aparecido muito desde os primeiros capítulos da obra. Ele é um jovem artista marcial que usa roupas colantes de karatê, e talvez sua maior marca registrada, seja o desenho de um pequeno raio que tem na sua bochecha esquerda. O seu estilo de luta gira em torno de chutes de karatê concentrados em diferentes direções e intervalos. Mas apesar de ser um artista marcial, boa parte das habilidades de Max dependem dos sapatos que o rapaz usa. Seus calçados são alterados tecnologicamente, e possuem aparatos como uma reserva de pólvora e propulsores na ponta dos pés. Nós vimos todos esses artifícios de Max sendo usados quando ele enfrentou o Rei do Mar Profundo pela primeira vez. Os propulsores serviram para permitir que ele girasse seu corpo para dar um chute poderoso, e a pólvora era liberada no impacto, causando uma forte explosão. Surpreendentemente, Max não é orgulhoso como a maioria dos heróis. Ele prefere muito mais analisar um inimigo de longe para conhecer o seu poder, como fez com o Rei do Mar. E quando é derrotado, ele opta por melhorar as suas habilidades de alguma forma, ao invés de ficar se lamentando por ser fraco. Lightning Genji Apesar do seu nome parecido com o de Lightning Max, os dois não possuem nenhuma semelhança em aparência ou no estilo de luta. Ele é um herói que veste uma densa armadura tecnológica de metal, além de também usar uma máscara de gás que cobre toda sua boca e nariz. Apenas um ano depois de integrar a Associação de Heróis, Genji conseguiu subir do fundo da classe C até o rank 17 da classe A, tornando ele um verdadeiro prodígio, e conseguindo até mesmo acesso a missões secretas da Associação. Genji faz uso de armas elétricas em seu combate, manuseando dois pequenos bastões que induzem disparos elétricos nos inimigos, além de usar um par de patins para se locomover com mais velocidade durante as batalhas. Durante a invasão dos monstros que ocorria em paralelo ao torneio de artes marciais, Genji foi enviado à cidade D para derrotar o máximo de monstros possíveis. Ele até estava fazendo um bom trabalho, até ser abordado por dois monstros em Viltigre com poderes de eletricidade assim como ele. E mesmo sendo derrotado, ele conseguiu lutar por um bom tempo contra os dois monstros ao mesmo tempo. Butterfly DX Mais uma vez, um herói que infelizmente só podemos conhecer como nada mais que um figurante. Sua única aparição foi quando um grupo de heróis, incluindo Chain Toad, Peach Terry e Death Gatling, foram enviados para derrotar o monstro polvo, mas como sabemos, dois classe S acabaram com a graça toda. Sua aparência é, no mínimo, cômica. Ele é um rapaz de porte médio com grossos pelos no peito e com uma barba fechada. No entanto, sua vestimenta é uma fantasia de borboleta daquelas que você compra na lojinha de esquina. Butterfly DX pode usar suas asas de borboleta nas costas para voar, porém nunca vimos o que ele realmente é capaz de fazer com essa fantasia. Mas, apesar de cômica, não deveríamos rir do herói, visto que ele já está praticamente na metade do caminho nos ranques da classe A. Great Philosopher Esse herói, que parece ter saído diretamente de um mangá de Jojo's Bisa Red Adventure, possui um padrão e estilo de luta que retratam perfeitamente como seria um filósofo da antiguidade no universo de One Punch Man. Em uma luta, ao invés de sair derrotando os monstros sem mais nem menos, Philosopher busca dialogar com seus inimigos primeiro. Ele busca iniciar uma conversa civilizada, tentando entender os sentimentos dos monstros. Mas claro que eles não estão nem aí pra essa conversa. Assim, Philosopher sempre nocauteia os seus inimigos com o seu livro, como se estivesse esmagando eles com o uso da sua sabedoria. Ele é um homem enorme, musculoso e barbudo. Suas vestimentas lembram muito roupas idealizadas dos deuses gregos. Por isso, se você confundir esse cara com Zeus, vamos te entender perfeitamente. Seus poderes são basicamente uma força física assustadora, já que ele é capaz de matar monstros só com o uso do seu grande livro. Twin Tail Twin Tail foi uma das heroínas convocadas pra lutar na superfície durante a invasão à associação de monstros. Suas vestimentas parecem muito com as de um bobo da corte ou um palhaço. Ela usa um traje com listras verticais, uma venda cobrindo seus olhos e sua maior característica, duas enormes marias chiquinhas. Curiosamente, suas chiquinhas são seguradas por dados que só possuem o número 4, que no Japão é considerado o número da morte. Não se sabe muito sobre a personalidade da mulher, só que ela é muito confiante com suas próprias habilidades e que não age como um palhaço, apesar da aparência. O trunfo de Twin Tail são suas várias armas escondidas por todo o seu corpo. Elas escondem e sacam essas armas em um piscar de olhos, quase como um truque de mágica, e usam nos seus combates corpo a corpo. Suas armas incluem bolas de malabarismo, facas e espadas. E ela faz malabarismos com seus vários acessórios pra realizar ataques imprevisíveis em seus oponentes. Stinger Enfim, chegamos no top 10. E pra começar, temos aqui um herói que já teve consideráveis momentos de destaque dentro do anime, mas assim como Lightning Max, ele está sumido desde os primeiros capítulos. Ele usa uma roupa colante feita de faixas pretas, que reveste seu corpo todo, exceto pela cabeça. E seu nome de herói se deve ao seu manuseio quase perfeito de sua arma, um bastão com um enorme ferrão na ponta feito de bambu, se assemelhando a uma lança. O herói é bastante carismático e é um dos favoritos do povo na classe A. Ao enfrentar seus oponentes, Stinger realiza ataques com sua lança, fazendo com que o ferrão da ponta da lança comece a girar, se tornando praticamente uma espécie de broca. Com esse ataque, ele pode rasgar e perfurar completamente o corpo de seu inimigo. Ele foi capaz de derrotar sozinho e ao mesmo tempo, seis monstros marinhos que tinham nível de ameaça tigre, além de ter sido capaz de ferir gravemente, com um único golpe de sua lança, um filhote do monstro Grizzly Nia, que possuía nível de ameaça demônio. Mais adiante na história, Stinger também foi um dos oito heróis recrutados para eliminar Garou. Por causa de sua lança, o herói número 10 foi responsável por atacar o vilão a curta distância. Tank Top Vegetarian Esse é mais um dos vários heróis Tank Top que seguem os mesmos princípios do herói classe S, Tank Top Master, e graças a seu rank, ele é o segundo no comando de todos os Tank Tops. Assim como todos os pupilos do herói, Vegetarian tem um corpo enorme de um fisiculturista. Sua regata é vermelha, com vários desenhos de folhas, e seu cabelo é ruivo. Diferente dos outros marombados, Vegetarian constrói seus músculos somente com a proteína retirada dos vegetais, como seu próprio nome já sugere. Ele possui grande habilidade física e tem como principal estilo de luta o combate corpo a corpo, já que ele prefere o combate desarmado de perto. Mas, apesar de toda a forma que os Tank Tops possuem, você provavelmente se recorda do Vegetarian como um dos primeiros heróis a apanhar para o Garou. Death Gatling Death Gatling é um jovem que usa pesadas vestimentas brancas e negras, com uma nítida cicatriz em formato de cruz em seu rosto. E no lugar do seu braço esquerdo, ele usa uma enorme metralhadora giratória. Essa metralhadora de alta potência atua como sua principal arma, e ela é capaz de disparar seus tiros ainda mais rápido do que uma metralhadora giratória normal. Como arma secundária, ele também utiliza uma faca Bowie para o caso de um combate corpo a corpo. Gatling é um herói muito precavido e estratégico, visto que depois de saber a ameaça que Garou representava, ele reuniu um grupo de oito heróis, incluindo alguns de classe B, para tentarem localizar e derrotar o vilão de uma vez por todas. Os heróis foram selecionados a dedo por Gatling, e juntos, todos eles conseguiram cobrir combates de curta, média e longa distância. E apesar de todo o esforço de reunir os heróis, Garou conseguiu neutralizar todos eles. Nem mesmo os disparos de metralhadora de Gatling eram páreo para o caçador de heróis, já que ele conseguia rebater todas as balas com as mãos. Como uma última carta na manga, Gatling pode usar sua técnica suprema, o Death Shower. Com essa técnica, ele gasta de uma vez toda a munição de sua metralhadora, realizando disparos muito rápidos em uma área concentrada, reduzindo a pó tudo que estiver à sua frente. Ele usou essa técnica contra Garou, em que uma chuva frontal e ininterrupta de balas foi disparada na direção do caçador de heróis, reunindo toda a sua força, o vilão ainda assim foi capaz de rebater todos os disparos. Porém, todos os lugares atingidos pelas balas foram de fato reduzidos a cinzas. Magic Trick Man Esse é um dos três heróis que serviram como guarda-costas do executivo Seed durante a reunião com os criminosos na Associação de Heróis. Magic Trick Man usa as vestimentas clássicas de um mágico de palco, uma cartola, terno, gravata borboleta e sapatos de bico fino. Ele tem um comportamento bem sério e vê os criminosos como o mais puro chorume da sociedade, e ele não hesitaria em atacar e matar qualquer vilão, caso este fizesse qualquer coisa suspeita. Suas habilidades de herói consistem no uso de seu bastão mágico como arma e no lançamento de cartas de baralho super resistentes, como se fossem shurikens. De acordo com Seed, Magic Trick Man está próximo da classe S em termos de capacidade de luta. Durante a reunião com os criminosos, ele é o primeiro a tentar enfrentar Garou pelas ordens de Seed, mas é derrotado sem esforço algum pelo caçador de heróis. Blue Fire O segundo guarda de Seed durante a reunião da Associação de Heróis com os criminosos. Ele é um jovem de aparência muito humilde, possui cabelo curto, sem detalhes marcantes no rosto, e veste um traje azul de Kung Fu. Blue Fire é muito sério e rigoroso, especialmente com os criminosos, e sendo um herói de rank alto na classe A, Blue Fire é um lutador muito habilidoso e poderoso, estando próximo do nível de um herói classe S. A sua habilidade consiste em manipular o fogo através de um lança-chamas portátil, que ele carrega dentro de suas mangas. Depois de Garou surgir e atacar os outros dois guardas, Blue Fire tentou atacá-lo com seus poderes de fogo azul. Porém, Garou desviou e arrancou um dos braços do herói sem qualquer piedade. Mas mesmo assim, ele foi capaz de permanecer consciente, demonstrando uma resistência considerável, e ele segue vivo até hoje na história. Heavy Tank Loincloth O terceiro guarda-costas de City durante a reunião com os criminosos. Ele é um cara enorme, com mais de dois metros. Além do corpo bombado, ele tem um grande bigode pontudo e um cabelo segmentado em três únicas mechas. Além disso, a única roupa que ele usa é uma tanga branca e nada mais. O Heavy Tank Loincloth possui uma força física incrível. Durante a reunião, ele nocauteou um bandido com um único golpe, antes que o vilão pudesse reagir. E mais incrível que isso é sua força bruta, que com apenas um soco, ele foi capaz facilmente de fazer um buraco em um chão feito de concreto. Quando Garou enfim se revela e ataca Magic Trick Man, Heavy Tank tenta ajudar o parceiro, desferindo um soco no vilão. Porém, Garou contra-atacou com um único golpe que praticamente desfigurou o braço do homem, e com mais um único golpe, o grandão já tinha sido nocauteado. Bushi Drill Bushi Drill faz parte dos espadachins discípulos do herói classe S Atomic Samurai. Ele costuma atuar sempre em conjunto com outros dois espadachins discípulos, que inclusive são os heróis Rank 2 e 3 da classe A. Bushi Drill tem a aparência de um típico samurai japonês, do período Edo, e é um membro mais velho dos discípulos do Atomic Samurai, atuando como o mais maduro e sábio dos três. As suas armas de combate são duas katanas em formato de broca, e dentro dessas brocas existem várias lâminas giratórias, que aumentam ainda mais o poder destrutivo do homem. Além de ser um espadachim excepcionalmente proficiente em esgrima, Bushi Drill também é capaz de usar sua espada para perfurar o subsolo, e realizar ataques surpresas surgindo debaixo de seus oponentes. Okamaitashi Okamaitashi é outro dos discípulos do Atomic Samurai. Okamaitashi nasceu homem, mas se vê como uma donzela de coração. Ela usa um suéter rosa, uma enorme saia, e seu rosto possui as bochechas bem demarcadas. Ela possui o irritante hábito de se apaixonar por seus inimigos, sejam eles humanos ou monstros, o que acaba impactando no seu desempenho na luta. Por ser um dos discípulos do Atomic Samurai, a mulher é proficiente em esgrima, e usa a técnica espada de ar com sua katana, cortando o próprio ar e criando uma enorme lâmina feita de vento. E Okamaitashi consegue aprimorar ainda mais essa técnica, lendo o fluxo do ar antes de criar os vácuos de vento, desferindo um ataque ainda mais poderoso em seus inimigos. Yan 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 é o discípulo mais próximo de Atomic Samurai, e ele já atuou até mesmo na missão para impedir a invasão de Boros à terra. Ele usa uma pesada armadura prateada de cavaleiro, mas seu rosto e braços ficam completamente expostos. Yan Yan também usava um capacete, mas ele foi esmagado por Meus Argard. Durante a mesma luta contra Meus Argard, Yan Yan perdeu seu braço esquerdo para o monstro. Porém, mesmo sem o membro, ele até hoje atua como um espadachim, sem desistir de continuar seguido em frente. Sendo o principal discípulo do Atomic Samurai, Yan Yan é extremamente habilidoso com a espada, além de possuir uma velocidade imensa e reflexos afiadíssimos que lhe deram um tempo de reação suficiente para conseguir evitar um ataque surpresa de Meus Argard, um alienígena de nível dragão. Além disso, Yan Yan mostrou ser forte o suficiente para parar o ataque de Hino Ressler, um monstro de nível demônio, algo que mesmo um grupo de heróis de classe A e classe B juntos não foram capazes de fazer. Fiel ao seu nome, Yan Yan ataca com ataques Iai, desembanhando a sua espada, realizando ataques cortantes e devolvendo a espada à sua bainha em um instante. Cada corte visa os pontos vitais do inimigo e pode ser executado em menos de um segundo. Entre os três discípulos de Atomic Samurai, Yan Yan tem a esgrima mais rápida. A My Mask A My Mask ou Sweet Mask é o nosso grande herói número 1. E graças a seu ranking, seus princípios e ideais pessoais costumam ser bem problemáticos, ainda mais para seus colegas de equipe. Ele é um herói que ao mesmo tempo vive uma vida de artista, sendo também um modelo, ator e cantor famoso. Para a My Mask, as aparências são tudo para um herói. Aqueles que salvam as pessoas e combatem monstros deveriam sempre fazer isso com um sorriso no rosto, enquanto mantém sua beleza exterior. Embora isso pareça nobre na teoria, na prática acaba se tornando algo muito rígido e radical que o herói cobra piamente de todos os seus companheiros. Assim, sua máscara doce esconde suas verdadeiras características. Além do mais, ele é um herói que tem total capacidade para ser um classe S e já foi oferecido a ele múltiplas oportunidades de ser promovido para a próxima classe. No entanto, a Mai diz que não quer ser promovido para evitar que mais heróis medíocres cheguem até a classe S. Seus poderes se resumem a basicamente atributos físicos sobre humanos, como super-força, super-velocidade e reflexos incrivelmente afiados. Além disso, a My Mask também é um lutador muito habilidoso, e suas mãos agem como se fossem lâminas afiadas, que ele geralmente usa para cortar os monstros ao meio. No entanto, ele tem uma fraqueza muito peculiar. Extrema feiura o paralisa totalmente, tornando o herói incapaz de se mover adequadamente e lutar. Durante a missão para invadir a associação de monstros e resgatar o garoto feito de refém, a Mai não havia sido chamada para a missão. No entanto, ele praticamente se convidou para participar da missão e entrou no subterrâneo, mesmo que a maioria dos classe A tenha recebido a ordem de lutar na superfície. No esconderijo, ele decidiu avançar sozinho, e para a desgraça do herói, ele encontrou um inimigo que o fez desistir de lutar. O executivo Führer Feio surgiu, e sua feiura era tão assustadora, que a Mai perdeu toda a sua compostura, ficando completamente apavorado. Ele não contra-atacou uma única vez por puro medo, enquanto Führer aproveitou para quase rasgar ao meio o corpo do herói, e destruir ao máximo seu rostinho bonito, do qual o monstro disse sempre ter odiado. Quando tudo se acalmou minimamente, todas as coisas que ocorreram ao herói até então, parecem ter impactado nas suas atitudes, e talvez agora, ele se torne alguém que valorize mais os seus companheiros, e mude sua percepção do que significa de fato ser um herói. Com uma gama tão grande de personagens heróis em seu universo, One Punch Man se torna um grande resgate de todas as histórias de quadrinhos antigas, que reuniam vários dos mais diversos heróis. Se você sempre foi um grande fã dos quadrinhos da Marvel ou da DC, pode dar uma chance ao One Punch Man, que tenho certeza que você não vai se decepcionar. Claro que ainda tem muitos outros heróis, e até mesmo vilões da obra, pra contarmos aqui no canal. Nós já cobrimos alguns desses assuntos aqui no Ultra Nerd, e se você quiser saber mais sobre esse universo de heróis de One Punch Man, recomendamos esses vídeos aqui. E é isso galera, qual desses heróis classe A você achou o mais interessante? Você acha que algum deles tem potencial pra se tornar um classe S, e ultrapassar o Amai Mask? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E então é isso, Ultra Nerds, nosso muito obrigado a todos vocês, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!